Um equipamento de saúde moderno para atender 16 municípios e mais de 320 mil baianos e baianas. A nova Policlínica Regional de Saúde em Brumado foi inaugurada pelo governador Rui Costa e já começa a receber pacientes nesta terça-feira. Para a gente a Policlínica veio assim de braços abertos, principalmente para nós aqui no nosso bairro. É uma coisa muito importante, né? Nós jogamos para Conquista, Itabuna, fazer exame de Itabuna. Hoje, né? Pós de casa. É uma coisa muito ótima, rapaz. Todo mundo está satisfeito com isso aí, rapaz. Uma coisa que Deus trouxe na hora certa. O governo do estado investiu 28 milhões de reais na unidade que teve as obras coordenadas pela Condé. Rui Costa também entregou 10 micro-ônibus que serão utilizados para transportar os pacientes. Os custos para manter a Policlínica funcionando serão divididos entre o estado e os municípios consociados. Uma gestão compartilhada significa que nós estamos oferecendo com este equipamento uma qualidade de serviço, uma quantidade de serviço, que não seria possível oferecer sem a união dos prefeitos e das prefeitas. São quase 28 milhões de reais colocados aqui. Esse recurso 100% do governo do estado da Bahia. E a partir de agora, nós passaremos a ter uma gestão compartilhada e um rateio de custos. A Policlínica oferece atendimento para inúmeras especialidades e a população passa a contar com serviços ambulatoriais especializados e exames de alta complexidade. A partir de agora, toda a população terá acesso a exames e consultas com especialistas que antes dependiam do encaminhamento para outras cidades ou para a capital. Isso garante um diagnóstico mais adequado e, consequentemente, o tratamento mais adequado. Além da Policlínica, foram entregues 10 ônibus escolares para atender 9 municípios. 3 motoniveladoras e um rolo compactador foram entregues para os consórcios de desenvolvimento sustentável intermunicipal do Alto Sertão, Bacia do Paramirim e Vale do Rio Gavião.